Olá, meus amores! Estou aqui para receber a premiação do Lili Pesquisei na Casa dos Artistas, na Calçada da Fama, olha! Já chegando os artistas aqui, maravilhosos, todo mundo, muito bacana! Olha, gente, hoje é um domingo maravilhoso, todo mundo aqui se divertindo, todo mundo chegando bem, está aqui vários artistas, estou grande! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Dá tchau aí para os telespectadores da Beyoncé! Boa noite! Ao vivo, hein? Ao vivo, é? Ao vivo! Hoje a noite vai ser maravilhosa para a gente, né? Sim, sim, vai sim! Com certeza! A noite promete! A noite promete! A noite promete! Vai ser o ar! O ar lá! Ó, tem aqui uma pessoa maravilhosa! Ao vivo! Ó, gente! Como ele já está aqui todo, a noite de hoje, né? A noite de hoje promete vai ser maravilhosa! Gente, celebridades, pessoas importantes! Eu, Sérgio Guerreira, embaixador, juntamente com a minha grande amiga e irmã, nós vamos aí juntos para poder levar o melhor para vocês em casa! Beijo! Beijo no coração! Beijo! Beijo! Olha aqui, ele já está aqui esperando, né? O grande evento, não é não? O grande evento que vai ser realizado hoje, eu também vou receber um diploma. Aqui na Calçada da Fama, recebendo a premiação. Nossa amiga Lília Gonçalves. Você sabia que fui eu que dei o título de Rainha da Noite para a Lília Gonçalves? Olha só! Quando eu escrevia em uma revista, eu pus na capa, ela colocou a casa açucada para ir para a Rainha da Noite. Nossa, a Rainha da Noite, está vendo? Que maravilha, gente! Muito bom! Parabéns, é menina! Muito obrigada! Você é linda! Hein? É por quê? Ah! Obrigada! Ai, a noite está só começando, gente! Fala esses amigas aqui, colegas, se divertindo! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Fala aí da novela! Vamos fazer na figuração da Dona do Pedaço! É, vamos fazer! Vamos fazer! Vai ser! Vai ser maravilhoso! Eu quero ir com você! Você está lá na novela como o quê? Está eu, Rael, eu estou como empregada da Beth Faria. E eu sou... Ela também está como... Como desocupada! Invasora! Invasora! Invasora do Pedaço! Uma das invasoras! É! Invasoras! Você está relacionando com qual artista lá? O Nanini... O Nanini, que é uma Beth Faria! Beth Faria! Beth Faria e Arie... 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 Na Paz! Está gravando? Todas horas! Não percam, hein? Dia 20 de maio! É! Estaremos lá! Estaremos na novela daqui! A próxima novela daqui! Que maravilha! Muito bom, sim! Ai, que beijo! Que beijo! 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 Maricardoso! As BT! Maricardoso! Nossa fortinha! Amor te promete! Obrigada! Obrigada! MaiShh! Maya along! Olha que linda! Tchauzinho! Hi hi hi! Então, gente! Já, já. Eu mostro tudo pra vocês, hein Beyoncé aqui Na calçada da forma Fazendo acontecer pra receber a premiação Diretamente do programa Da Beyoncé Uau Muitas novidades vai ter ainda por aí Viu, gente? Aguardo Gostaram? Se inscrevam no meu canal Tânia Beyoncé Oficial Me sigam no Instagram Tânia Beyoncé E Se inscrevam lá também no meu canal No meu canal Na minha página Atriz Tânia Beyoncé Beijo Uau